Em cada tarde Como um barco em viagem Se não tem voz de paragem Navegou, desaparece Em outras tardes Nesta casa feita a cais Vejo um navio de sinais Com pilotos de aventura Estendem amarras Que são parte de outra gente Prendo tudo e de repente É o mar alto da leitura Chegam palavras Chegam recados Chegam saudades que enternecem Chegam palavras Chegam recados Chegam amigos que não esquecem Dentro das cartas Com as palavras Chegam sementes Chegam sementes que florescem O barco parte desta vida Que escolhi Fico estivador aqui Sempre à espera do regresso O mensageiro que é meu navio predileto Levo a meu chão e meu teto Levo a meu chão e meu teto Para trazer o que lhe peço Quando voltar Cá estarei no meu lugar Cá estarei sempre a cenar Quero ser o seu vigia Se não parar Se não parar É porque nada me trouxe Não fico triste Acabou-se Digo-lhe até qualquer dia Faltam Palavras, faltam recados, faltam saudades que enfermecem, faltam palavras, faltam recados, faltam amigos que não esquecem. Dentro das cartas, com as palavras, faltam sementos que florescem, chegam palavras, chegam recados, chegam saudades que enfermecem, chegam palavras, chegam recados, chegam amigos que não esquecem. Dentro das cartas, com as palavras, chegam sementes que florescem, chegam palavras, chegam recados, chegam saudades que enfermecem, chegam palavras, chegam recados, chegam amigos que não esquecem. Dentro das cartas, com as palavras, chegam palavras, chegam palavras, chegam palavras, chegam palavras, Dentro das cartas, com as palavras, chegam palavras, chegam palavras, diabetic, dria, an好不好. Obrigado.